Muitas vezes nós entendemos que devemos fazer algo agora, que já é o tempo de nós fazermos algo e nós não fazemos por não nos acharmos bons o suficiente ou por a gente querer saber demais sobre aquele assunto, muito pra depois então começar. E a gente acaba entrando num ciclo vicioso e aquilo nunca sai do papel. E é sobre isso que eu quero falar essa noite, sobre você ser excelente ao invés de ser perfeccionista. Então assim, muitas vezes nós já sabemos que devemos fazer algo, nós já temos o entendimento que nós precisamos fazer algo e nós não fazemos. Então eu não estou aqui dizendo que você não deve discernir o tempo das coisas e também agir de forma irresponsável. Não é isso, mas eu estou falando que muitas vezes nós já sabemos, nós já entendemos que o tempo é agora e nós não colocamos pra fora, né? Então eu aprendi que tem uma frase que diz assim que conforme a carruagem anda, as abóboras se ajeitam. Então o que eu quero dizer com isso? Que tem coisas que você só vai aprender quando você começar a fazer, quando você der a cara, quando você se aventurar, quando realmente você colocar a mão na massa. Tem outra frase que diz assim que na prática a teoria é outra, né? Que significa que quando você realmente põe a mão na massa que você vê o que você precisa aprender, você vê que às vezes é bem diferente do que você aprendeu na teoria. Então tem muitas coisas que você só aprende fazendo, colocando a mão na massa. Então eu quero te incentivar essa noite, ou esse dia, ou essa manhã, né? Te incentivar nesse vídeo a você ser excelente, cara. E o que é isso? Ser excelente. É você dar o seu melhor de agora. É você realmente fazer o máximo que você pode hoje, com o conhecimento que você tem hoje, com aquilo que está em você hoje, sabe? Porque se Deus já te pediu algo, aquilo que está em você é o suficiente para você começar. E conforme você vai andando, ele vai te capacitando, né? Você vai atrás de conhecimento, você vai buscando ajuda, você corre atrás. Mas para começar aquilo que está em você, hoje já é suficiente, cara. Então eu quero te incentivar nesse vídeo a começar, sabe? O tempo, se você já discerniu que o tempo é agora, comece. Comece, simplesmente comece. Comece esse livro aí que você tem que escrever. Comece essa empresa que só está no business plan, né? Que só está no papel. Comece essa empresa. Comece aquilo que está aí, esse plano que está aí, que você já entendeu que é o tempo, mas você está com medo de colocar para fora, ou qualquer outra coisa, porque você não se acha bom o suficiente, ou não tem o conhecimento o suficiente. Beleza? Esse é o vídeo de hoje. Valeu, gente. Até a próxima.